Super Cine apresenta... Lolita. Ela parece uma ingênua menina. Mas por trás dessa inocência, se esconde um grande poder de sedução. Lolita. Me leve pra cá. Capaz de despertar os desejos mais secretos de um homem. Gosta disso? Quem mais não é? Lolita, com Jeremy Irons e Melanie Griffith. Filme inédito, neste sábado, depois de Zorra Total, em Super Cine. Oferecimento, Sensoshiba. 50 meses de garantia em TVs. Com Sensoshiba Tem.